Olá, tudo bem com você? A ideia de hoje é fazermos um travesseiro de corpo, um abração. É um travesseiro super grande, ele tem um metro por 36 centímetros pronto, ele é enchido com manta acrílica e você vai aprender também a fazer a capa para ele. É muito fácil de fazer e detalhe, é excelente para quem tem problema de coluna, para quem gosta de dormir de lado, é muito bom esse travesseiro. Tenho certeza que você vai gostar de fazer. Vamos lá? Então vamos começar a fazer o corpo do nosso travesseiro. O meu aqui você já está vendo que já está pronto, já costurei, desvirei, como você sabe no nosso site tem várias aulas como fazer. Você vai precisar de duas medidas do tecido que você escolheu de um metro e 32 centímetros por 38. Você vai costurar as laterais, deixar uma abertura, desvirar e encher. Você vai encher com o que você escolher? Pode ser a fibra siliconada, pode ser flocos de espuma, o que você desejar. Para encher um travesseiro grande como esse, eu usei aproximadamente 700 gramas da fibra siliconada. Vai estar tudo escrito certinho para você lá no nosso site. Eu aconselho a você não encher o seu travesseiro com tecidos de retalho, porque pode juntar muito acro. Feito isso, você já costurou, fechou, agora nós vamos fazer a capa do nosso travesseiro. E nós vamos então fazer a capa para o nosso travesseiro de corpo abração. Ela fica deste jeito aqui, tanto que tem emenda, porque você viu que o travesseiro é bem grande. Ela tem emenda aqui na parte de baixo. Tem um transpasse aqui também, para ficar mais fácil de colocar o travesseiro. E detalhe, todas as costurinhas ficam embutidas. Então, fica um acabamento perfeito no forro. E o que você vai precisar para fazer a capa do seu travesseiro de corpo? Abração. Então, dois tecidos. Eu estou usando aqui o tricoline. As medidas do primeiro tecido, 40 centímetros por 1,5 metro. Tecido 2, 40 centímetros por 1,22 metro. Primeira coisa que nós vamos fazer, como o tecido é grande, vamos emendá-lo. Então, vamos emendar deste jeito aqui. Direito com direito. Nós vamos fazer a costura francesa, como você viu já em várias aulas. Vamos costurar na beiradinha, pelo direito, colocar no avesso e costurar novamente. E fica assim, olha. Do avesso, esta costura e o direito fica assim também. Tudo muito acabadinho. Feito esta costura, você vai fazer a costurinha nas duas pontas. Dobra 1 centímetro e dobra novamente. E vai costurar deste ponto a este. Feito todas as nossas costuras, desde emendando essas partes aqui, a lateral do fundo, mais essas costuras. Você arrume na sua mesa bem certinho. Estique bastante o seu tecido. Olha pra você ver, ó. Como ele é bem grande, porque é um travesseiro grande. Então, tá vendo? Que tem o tecido que é maior e o menor. Então, o meu maior está aqui. Está bem certo, olha. Avesso com avesso. O direito está pro lado de fora. Você vai alinhar bem certinho e vai pegar esta parte maior que sobrou e vai tombar sobre a outra parte, que vai ficar deste jeito aqui, tá? Você pega aí a sua fita métrica e confira, confira as alturas. Olha, o meu aqui deu 17 centímetros e aqui também. Então, está ok. Vai ficar bem certinho a minha fronha. Prenda. E você vai fazer a mesma costura que a nossa costura francesa. Vamos costurar dos dois lados, na beirinha, vamos desvirar pelo lado do avesso e vamos costurar novamente. E a nossa capa pro travesseiro de corpo abração está pronta. Você viu aqui que eu usei dois tecidos, fiz um composê, ficou muito bonito. Essa parte aqui é um lado, olha o outro. Fica bem alegre e muito bem costurado. Aqui é onde nós colocamos o nosso travesseiro pronto. Deixa eu virar pra você ver como fica bem acabada o avesso. Isso é muito importante. Tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro, tem que ser um acabamento bonito. Quanto mais bonito, mais valorizado a sua peça fica. Agora, vamos experimentar o nosso travesseiro. E está pronta a nossa capa do travesseiro de corpo abração. Que delícia! Este aqui é meu. Olha só, dormi bem gostoso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe essa ideia nas suas redes sociais. Ative o sininho e pode deixar os seus comentários e dúvidas aqui que eu vou responder com o maior prazer. E todas as medidas, informações adicionais sobre esse travesseiro aqui de corpo abração, você vai achar no nosso site sapolina.com.br Um grande beijo pra você e até a próxima. E esse é meu.